E o Vida Arenos de hoje começa com uma super live que aconteceu na última quarta-feira com o pastor Wilson e o pastor Aloysio. Confere aí. Vamos lutar com ele nos vales, porque o Deus deles é das montanhas. Aí Deus falou, olha, Acabe. Acabe era um rei sem vergonha de ruim, casado com uma mulher safada de maligna. Mas Deus falou, Acabe é o seguinte, você vai vencer esse cara. Ele vai vir com mais de 100 mil soldados e você com 7 mil. Você vai vencer. Sabe por quê? Só porque ele falou que eu sou Deus da montanha e não sou do vale. Mas o que você ouve todo domingo aqui no Brasil, nas igrejas? Que Deus só é Deus das montanhas. Se você que é Deus, sai do vale e leva a montanha. Se você não subir a montanha, Deus não vai te ouvir, porque Deus nunca desce no vale. Mas só que Davi diz, ainda que eu ande pelo vale, da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Emmanuel está comigo. O Senhor está vendo? Por que Deus faz questão? Porque só isso mostra a graça de Deus. Se Deus for Deus só das montanhas, Ele é o Deus da lei só. Mas se Deus for Deus das montanhas e dos vales, Ele é o Deus da graça. A lugar da graça. Sustente essa mensagem onde você está. E se você quiser assistir essa live dos dois pastores, novamente, é só acessar o canal P.W. Silva, oficial, lá no YouTube. E falando em YouTube, está acontecendo lá todos os cultos da Igreja Videira São Paulo. Aos domingos, às 10 da manhã, nós temos o culto com o pastor Wilson, no canal TV Vinha SP. E à noite, nós temos o culto com os nossos pastores locais, em seus próprios canais. E você também pode acompanhar pelo YouTube, todas as nossas programações de atividades físicas e ministrações dos radicais Kids e Juvenis. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Ricardo Ladin. E eu sou a pastora Flávia Landin. Nós somos pastores aqui da Videira Casa Verde. Nós estamos à disposição para servir e cooperar nesse tempo de quarentena. Nos siga nas redes sociais e com certeza em breve nós estaremos juntos. Deus te abençoe. Conte conosco. Graças e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Rogério. Eu sou a pastora Ilene. Nós pastoreamos a Igreja Videira aqui em Cotia. Queremos dizer para os irmãos que estamos firmes, animados, motivados, crendo que essa crise vai passar, que essa pandemia vai passar. E quando passar, nós vamos voltar a nos reunir nos prédios cheios da glória de Deus, da presença do Senhor. Tempos novos virão, coisas novas virão. E nós vamos colher muito nesse tempo em nome de Jesus. Conte conosco. Estamos à disposição para servir os irmãos. E a Rádio Vinha SP segue firme com as suas programações. Você pode estar acompanhando pelo aplicativo do celular ou pelo Facebook. E logo cedo, você pode fazer o seu devocional com o pastor César Jean Felice, às sete da manhã, terça à sexta-feira. Sintonize aí, que eu já estou sintonizado aqui. E o Bideira News de hoje chega ao fim. E nós vamos falar agora sobre as cinco formas de contribuição dos seus dízimos e ofertas durante o período de quarentena. A primeira opção é você fazer o depósito diretamente das máquinas de autoatendimento do Banco Bradesco. A segunda opção é o boleto bancário. Você pode solicitar o boleto bancário diretamente com o seu pastor. A maquininha de cartão, você pode ir até o prédio da igreja e fazer o pagamento de débito e crédito. E nós temos aí a quarta opção. Acessar o link da Cielo e fazer pagamento também pelo link em débito e crédito. E nós temos a última opção, que é a transferência bancária. Vai estar passando aí na sua tela os dados para transferência. Qualquer dúvida que você tiver, até mesmo para mais informações, entre em contato com o seu pastor, com o seu disciplador ou o seu líder. Ele vai conseguir te orientar da melhor forma possível durante esse período. Ok? Tenha um excelente domingo, uma ótima semana. Tchau, tchau. O seu medo, o meu medo, o que ele vai fazer é complicar a minha vida e a sua. O tal de mortes provocadas pelo coronavírus. Vai tornar nós, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas sem razão, sem sensatez, sem direção, sem rumo. É isso que ele vai produzir. Se o medo produziu na vida de Abraão o que produziu, produziu na vida de Elias o que produziu, imagina o que não vai produzir na minha vida e na sua. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu quero te exortar hoje. Sabe, se você tem medo, seja verdadeiro e chegue diante do Senhor e fale, vou resolver isso agora. Estou em paz e eu quero ver você em paz. Eu sou o seu pastor e eu quero te ver em paz. Mas você não vai viver em paz se você deixar o medo controlar a sua vida. Nós temos um propósito para terminar. Não deixe o seu medo controlar a sua vida. Ainda que você o tenha, seja verdadeiro e coloque diante do Senhor. Deus é o único que te protege, que pode te guardar, que tem poder para salvar a sua vida. É o único. Deus é o único. Tchau, tchau